No sábado, o Corinthians recebeu São Bernardo no Pacaembu e o time do ABC Paulista fez mais uma vítima na campanha 100% até agora no estadual. Venceu o Timão por 1 a 0 e impôs a primeira derrota em casa do Alvinegro na temporada. Apoia bem, hein? Apoia bem, Eduardo. Eric jogou pro meio, pegou de volta, olha o Eric na área. Atenção, tira, gol! Gol! Gol do São Bernardo! Dois minutos e quinze segundos de partida. Abre a contagem o São Bernardo! Eric Flores! A cada jogo a gente melhora um pouco mais em algum setor e hoje foi uma atuação quase que perfeita, né? Da equipe, uma marcação forte, enfrentando o Corinthians dentro da sua casa.